Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal E cara, como na sexta-feira tá chegando o novo TOTS, eu pretendo trazer esse tipo de vídeo pra vocês Semanalmente, cada semana da Liga que eu acho que vem na sexta-feira, tá? E se a gente for levar em consideração como foi no FIFA 19 Nessa sexta-feira a gente deve ter Premier League juntamente com a Liga da Arábia Saudita Então nesse vídeo aqui de agora eu vou trazer pra vocês os TOTS que eu acredito que vão chegar aqui Nessa sexta-feira da principal liga que é a Premier League, né? A Liga da Arábia Saudita eu não vou trazer, rapaziada, porque realmente é uma liga secundária Onde não muitas pessoas vão buscar jogadores dessa liga em questão, tá? Se por acaso eu encontrar alguma coisa, alguém falando sobre, alguma coisa em fóruns de FIFA Eu vou tá postando lá no meu Instagram Vale lembrar que essa seleção que eu vou mostrar pra vocês, né? Do TOTS so far da Premier League vai tá disponível em foto lá no meu Instagram também, tá galera? A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que basicamente aqui Os jogadores que virão são jogadores que se destacaram pelos seus times Nas suas respectivas ligas até esse determinado momento, tá? Então você pode até mesmo se assustar pela ausência de alguns jogadores aqui nessa previsão Porque realmente vem o jogador que tá jogando melhor E não o jogador que você quer ter no seu time, né? Pode até sair um jogador ou outro que não tenha se destacado tanto pelo seu time nos TOTS Justamente pra ir aí vender pacotes Mas eu fiz aqui a previsão justa pelo que cada jogador vem jogando, tá? E eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês acreditam que vai ser alguma coisa desse tipo ou não Se tá faltando também algum jogador ou não Eu quero iniciar, rapaziada, mostrando pra vocês a tabela do campeonato inglês, tá? Vou fazer isso realmente com todas as previsões Pra que vocês entendam o porquê de alguns jogadores estarem presentes Então o campeonato vem aqui, acabeçado, né? Pelo Liverpool, que tá praticamente ali sagrado campeão com 82 pontos Logo depois tem Manchester City, depois Leicester, Chelsea, Manchester United, Wolverhampton, o Sheffield United e lá em oitavo o Tottenham, cara Então não se assustem pela ausência de jogadores do Tottenham aqui nessa previsão Por quê? Porque é um clube que não vem se destacando nessa temporada atual, rapaziada E os seus jogadores também de forma separada não vem se destacando também Como eu vou mostrar pra vocês já já na tabela de artilharia e de líderes de assistência, tá? Depois tem Arsenal, Burnley, Crystal Palace, Everton, Newcastle, Southampton, Brighton, West Ham, Watford, Burnmouth, Aston Villa E também o Norwich City, tá? Então vamos agora para os artilheiros Esses são os artilheiros, tá, rapaziada? O Jamie Vardy, ele tá com 17 gols O Aubameyang, mesmo o Arsenal não estando em uma colocação tão boa, se eu não me engano tava em décimo Tem também 17 gols O Sérgio Agüero tem 16, o Salah também 16 O Wings, do Southampton, tem 15, né? O Rashford, do Manchester United, tem 14 Mané, 14 aí também O Calvert-Lewin aí tem 13 O Abraham tem 13 O Raul Jimenez tem ali 13 O Harry Kane, 11 O Sterling, 11 E o Martial também, 11 Então a gente viu aqui a ausência do som, cara Então o som não tá na lista de artilheiro, tá? Mas ele tá aqui na lista das assistências, cara O De Bruyne em cabeça ali com 17 Depois tem o Alexander-Arnold Uma Reis com 8 Davi Silva E o som vem ali em quarto Juntamente com muitos outros jogadores Com 7 assistências até então Nessa temporada, né? A gente tem o Buende, o Adama Traorei, o Sádio Mané Temos o Firmino, o Robertson O Barnes, o Daniel James E o Grealish E agora a gente vai pra tão esperada a previsão Rapaziada, eu vou mostrar essa previsão pra vocês por partes, tá? Eu recortei aqui a imagem Pra que não mostre tudo de uma vez E os primeiros jogadores aqui são esses O Alisson no gol Com certeza deve pintar Afinal de contas é um goleiro aí Que faz total diferença pro Liverpool Provavelmente se ele tivesse presente lá naquele jogo Da UEFA Champions League O Liverpool tinha a chance de passar de fase Depois disso vem Robertson e o Van Dijk, né, velho? Provavelmente também devem pintar O Soyunco vem fazendo sim uma campanha bem boa também Pelo Leicester Então deve ser um jogador que deve pintar também Juntamente com o Arnold e o NG Todos esses primeiros seis jogadores, galera São jogadores extremamente bons, né? Esse Soyunco aqui com essa velocidade Realmente muito usável E deve ser um daqueles jogadores que é bem bom Por um preço não tão alto, né, cara? E ainda linka ali com alguns jogadores Principalmente com aquele Sarrin lá Talvez fazer um híbrido e tudo mais Por um precinho mais reduzido, né, galera? Então esse aqui são os seis primeiros jogadores Passando agora pra mais cinco jogadores A gente tem o De Bruyne que com certeza deve vir O cara é líder de assistência, tá? Então com certeza esse De Bruyne não fica de fora dessa seleção, tá, rapaziada? O Mané tá entre os top 10 lá Tanto de gols como de assistências Então com certeza é um jogador que deve pintar também Deve ser um jogador que vem bem caro Afinal de contas com esses números, cara, é realmente um cara muito diferenciado O Aubameyang também, da mesma forma, tá na lista lá Dos mais goleadores, né, dos artilheiros Com certeza um jogador que deve vir também Mesmo o Arsenal não estando tão bem na temporada O Agüero com certeza vem também É um jogador que tá lá presente, como eu mostrei pra vocês Da mesma forma, então, que o Salah Mais seis jogadores pra vocês, rapaziada O goleiro Anderson aí Do Sheffield United É um time aí que, pelo seu potencial, né É um time recém-chegado aí Da divisão inferior E realmente vem fazendo uma boa campanha, né, cara Porque normalmente esses times menores Quando sobem A tendência é ficar ali na zona de cair E vem se destacando aí, então Bruno Fernandes com certeza também deve pintar, né, galera Foi transferido aí pelo Manchester United Deve ser um jogador que deve rolar E também tá em alto e tudo mais Com certeza aí deve colocar O Vard tá fazendo muitíssimos gols E deve ser um jogador também Que deve, com certeza, vir aí nessa parada O Anderson é um excelente volante aí também do Liverpool Talvez se tivesse um pouquinho mais de velocidade, né Afinal de contas tem só 7x7 O Ricardo Pereira que também deve vir Tem muitíssimas cartas em formes E isso é uma parada que dá pra gente notar Se o cara tem chance de vir também ou não Porque se ele tá vindo em formes Significa que ele tá tendo um bom desempenho E o Ricardo Pereira é um cara que tem Bastante cartas em formes Da mesma forma que o Adama Traorê Que dessa vez correndo 99 com um chute bem melhor, hein Pensa só esse jogador ali Com aquela velocidade pela ponta do campo E pra finalizar aqui, rapaziada O Jimenez, que é um também dos artilheiros Kovacic ali no meu campo O Rashford Inks E o Dudström também do Sheffields, tá Um volantaço, né, cara Um volantaço aí Com esses números que pode pintar Esse aqui então é o time completo, tá, galera Se por acaso a EA não incluiu o som aqui De alguma forma Porque afinal de contas Ele é um jogador que é muito procurado Por muitos, né Então tem uma chance da EA mesmo assim Colocar ele de alguma forma Pra realmente ali vender packs e tudo mais Ela deve mandar aqui alguns jogadores Que vocês pensaram Pô, e aquele jogador não vem? E aquele outro jogador não vai vir? E tal jogador não vem? Tem chance de vir por DME Por objetivo semanal É bem difícil de um som vir por objetivo semanal, tá, rapaziada Mas como um moment Tem uma chance muito boa aí De tá chegando Se por acaso vocês quiserem ver essa foto Eu vou tá postando ela lá no meu Instagram No momento que esse vídeo sair Se você quiser mandar pra um amigo e tudo mais E era isso o vídeo que eu tinha pra vocês hoje Pra ter mais uma previsão Espero que vocês tenham gostado, né Pra ter mais uma previsão, então Meta de mil likes Bateu mil likes Eu trago a previsão da seleção Que deve vir na semana que vem Vou ficando por aqui Tamo junto demais Aquele abraço a todos É nóis E eu fui Tchau